e olha aqui pessoal um caldo de ovo rapidinho aí para sua janta pessoal o seu lanchezinho da tarde quer trocar com uma colherzinha de farinha viu pessoal farinha somente uma colher de farinha tá bom olha aqui pessoal coloca uma janta de colocar o ovo aqui tá bom e aí pessoal você só mexe tá mexido assim somente aí deixa tá bom isso é um logístico caldo de ovo viu pessoal e aí botou um cheirozinho verde eu aprendi gente pessoal com a minha irmã bonitinha tá bom ela é ela gosta muito de fazer ela faz os caldo de ovo linda até que eu eu copiei dela viu gente passar aqui para vocês que pena que ela não tem cantinho viu pessoal porque elas receitinha é muito bonitinha e essa daqui ó tá show viu e prontíssimo viu pessoal tá aqui e olha aí pessoal o nosso caldo de ovo olha só quero fazer um vídeo shots pessoal mas passou viu aí gostou e só esse é o legítimo caldo de ovo olha aquele caldo aquelas não é aquele caldo que já tava lá que eu coloquei o ovo dentro gente não tô pra mostrar pra vocês mas eu peguei uma concha de molho do frango né do meu frango que eu fiz pro almoço e coloquei uma xícara de água dentro e temperei mais pessoal tem que ser prático né gente e aí fiz meu caldo de ovo né que pode ser um laxinho da tarde ou para uma janta mais mais saudável né gente é isso aí pessoal Deus abençoe a todos até o próximo vídeo vou estar com ele meu caldo de ovo viu olha pessoal que delícia gente olha só olha aí gente uma delícia pessoas caldo de ovo uma delícia faça aí na casa de vocês viu Deus abençoe a todos gente até o próximo vídeo tchau tchau